A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 12 a 14 Naquele tempo dizia Jesus ao chefe dos fariseus que eu tinha convidado Quando deres um almoço ou um jantar não convides teus amigos nem teus irmãos nem teus parentes Nem teus vizinhos ricos Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa Pelo contrário, quando deres uma festa convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos Então serás feliz Porque eles não te podem retribuir Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos Querido irmão, querida irmã Começamos hoje uma nova semana de trabalho É o início do mês de novembro E nós nos encontraremos com tantas e tantas situações e pessoas durante estes dias Em boa parte delas teremos um sistema de troca Você paga o seu bilhete no coletivo Recebe a viagem Você vai a uma casa de comércio E funciona essa troca O dinheiro Várias formas de pagamento E você recebe aqueles serviços O evangelho Quer colocar um tempero diferente em nossa vida Para esta semana É o tempero da gratuidade Nosso Senhor estava tomando refeição numa casa E ele observa para o dono da casa Veja, você comece a convidar aqueles que não podem agradecer Aqueles que não podem retribuir Aqueles que Esperam de você Exatamente Esta gratuidade Este dom livre Que bom Se durante esta semana Nos acostumarmos a fazer as coisas sem buscar retribuição Apenas para fazer o bem Se você acolhe esta proposta E é bom experimentar cada dia Algumas coisas que sejam feitas com absoluto desinteresse Apenas para amar e servir Especialmente quando você percebe Que não existe Jeito da outra pessoa retribuir Aquilo que você faz por ela Este é o convite que a palavra de Deus nos apresenta Para iniciar esta nova semana Exista No coração de cada um de nós Uma disposição para responder com fidelidade Com grande abertura de coração É palavra de vida eterna É palavra de Deus nos apresenta